Cidade desta sexta-feira, com uma pessoa que comprovou que dá pra viver sem internet. Laís Florentio Muito bem, Laís Florentio, sem internet de casa, olha que coisa boa, menos estresse, menos aperreio. Bom dia, Laís. Olha, Mário Flávio, sem estresse, sem aperreio, não é verdade. Estou tendo bastante, principalmente com os trabalhos atrasados. Mas olha, Mário, bom dia pra você, pra quem nos acompanha aqui no Manhã Cidade. A gente traz agora o que foi destaque no nosso jornal. E a primeira coisa que a gente fala é sobre feminicídio. Aqui em Pernambuco, nós tivemos uma queda nesse número, mas a situação ainda é alarmante. Porque só nesses primeiros seis meses de 2022, segundo dados da SDS, foram registrados pelo menos uma morte a cada quatro dias e meio no estado. Isso de mulheres. É uma situação alarmante, que chama a nossa atenção, principalmente agora, nesse período de campanha, pra que se debata mais sobre como prevenir e cuidar da vida das mulheres. Outro destaque também é sobre o auxílio caminhoneiro. Agora está aberto o prazo pra quem é autônomo, pra fazer uma autodeclaração, enviar todos os documentos pra ficar apto a receber o benefício. Quem tiver com tudo ok agora nessa etapa de mandar essa autodeclaração, já deve começar a receber em 6 de setembro. Então, se você é caminhoneiro autônomo, fique atento pra não perder os prazos aí e conseguir esse auxílio, né, que deve ser pago aí, pelo menos até o fim do ano. Outro destaque, esse é pra quem é pai ou é responsável por crianças de 3 anos de idade aqui em Caruaru. O município começou a imunização desse público para a Covid-19, né? A vacinação vai ser feita com a Coronavac, a partir de hoje. Vocês já podem procurar os postos e a gente reforça, que as pessoas podem levar as crianças ou até mesmo elas pra regularizar aí sua caderneta de vacinação contra a Covid-19, tanto na Via Parque, né, de segunda à sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, das 5 da tarde às 8 da noite, sábado, domingos e feriados, das 8 às 6 da tarde. Ou então, procura uma unidade básica de saúde mais próxima de você, de segunda à sexta-feira, na zona urbana, das 8 da manhã às 4 da tarde. Na zona rural, das 8 da manhã às 3 da tarde. Então, cuidem pra vacinar suas crianças e lembrando que pra vacinar, você pode vacinar contra a Covid-19 e regularizar outras vacinas, né, de rotina que estejam atrasadas. Podem ser feita a vacinação simultaneamente, tá bom? E por fim, a gente destaca a entrevista que a gente fez hoje com o Edson Bezerra, que é presidente da Casa dos Pobres, né? Agora a Casa dos Pobres conta com um PIX pra receber doações. Então, se você quer doar, não sabia como. Existem várias formas, né? Você pode se tornar um sócio doador da Casa dos Pobres, pode doar por meio de cartão, enfim. Mas também tem o PIX no doi.casadospobres.com.br. A unidade precisa bastante, como o Edson disse, agora que tá em reforma, pra se adequar a novas normas, né? Antes, eles tinham 98 idosos na casa. O número caiu pra 40 e poucos, porque tinha que se adequar a novas regras. E isso só vai ser possível receber novos idosos, novas pessoas no asilo, se a Casa dos Pobres puder concluir a reforma. Então, se você pode ajudar, ajude. Eu lembro que o Jornal da Cidade é de segunda a sexta-feira, comigo e com o Rodrigo Miranda, às 7 horas da manhã. E claro que a gente quer ver todo mundo acompanhando. Você começa no Acorda Caruaru, pega no Jornal e segue o resto da manhã com a Rádio Cidade. Volto com você, Mário. Valeu, Laís. Obrigado.